E você é fiel? Você falou que você é fiel? Eu sou! Ou é o que eu digo! Eu já olhei... Não, eu sou, de verdade, eu tenho uma coisa que... É difícil mentir assim, em rede nacional. É uma torcida fiel, né? É, eu sou corintiana. Hoje meu pensamento mudou muito. Eu acho que eu virei um bom pai e um melhor homem depois que eu separei. Não, é verdade! Eu vou exercer minha fidelidade agora, porque eu sou fiel. Quando você separa, é um choque, aí você começa a evoluir, você começa a mudar. E eu acho que eu não tô namorando agora, tô solteiro, inclusive... Oi! Oi! Olha aquela senhora ali, falando oi, que velha danada! Eu vou pegar a senhora, velha! Eu gosto de mulher mais velha! Ela tá querendo, ela tá assim lá. Olha a cara dela, danada! Eu gosto de mulher mais velha! Você manda nudes? Eu mando nudes! Você manda nudes? Eu mando, eu acho legalzão! De baixo pra cima, que parece maior também, né? Que tem todo um procê, não é você mandou nude, não é pra ser qualquer nude. Entendi. Tem que ter uma postura, porque se vazar... Tem que estar bonito! Tem que estar, não pode ser arrependido, né? Se não vira o Felipe Neto! É, se não vira o Felipe Neto, duas polegadas, aí não dá, né? É, não, tem que vazar o negócio... Se vazar, tem que vazar, encorpar! Ah, um negócio legal! Mas vem cá, você já mandou nude fake? Não! Tenho certeza! Eu só tô tatuado, né? Eu tô aqui, eu tenho tatuagem no corpo inteiro! Então, na hora que tem que mandar o negócio com as tatuagens? Não, eu sou eu! Olha o outro! Olhou lá e falou, esse aqui é ovo tossado! Você fala, é... Entendi! Toma essa, Estênio Garcia! É... Estênio Garcia! Estênio Garcia mandou nude, você viu isso? Eu infelizmente vi! Meu Deus, parece ser uma jujuba de goma, sabe aquela jujubinha? Coitado, a mulher dele tava bem! A mulher tava bem! Aí é que prova que a mulher não tá nem aí, você tá mal na foto, ela manda dela... Eu tô bonita, dane-se você! Não, a mulher do Estênio é mulher não! Mas você recebe nude de homem também, né? Recebo muito! Eles acham que você é gay também? Eles acham, porque eu gosto muito de dançar! Você não vê um hétero falando, e aí, vamos sair pra dançar? Você não vê muito isso assim! Mas é porque eu danço... Você não vê, ninguém te alucinou e vamos sair pra dançar? Fala, não, né? Não, não, não! E eu gosto de dançar! E aí os caras, por trabalhar com a Anitta, que tem um público gay muito forte... Gosta de dançar, trabalha com a Anitta, é viado! É, aí eles já associam assim! Mas não sou, né? Quero ver se você dança bem! Coloca aí! Bota aí, bota aí o que você quiser! Quero ver se você dança bem! A gente parece um filho dançando! É? É o Lucas dizendo! É? É o Lucas dizendo! É o Lucas dizendo! que fica bem novas, pra ter que ir pra tal a毛ia? Certo, né? É o Lucas dizendo! E aí a seguir pra ele, se não sabe... E aí que eu coloco a alma! Tira a capital... E aí ele não tem problema de autoestima! E aí a gente pode deixar na marinha com a Anitta, que é o Lucas dizendo! Não se você dança bem! A gente não tem problema de autoestima! Essa foi a pior pergunta que eu pude receber. Imagina se no momento de distração eu falo homem ou o quê? Desculpa, gente. Não, mas de mulher, eu gosto muito de ver nude. É mesmo? Sei. Luciana. Eu vou seguir no rio. Que absurdo. Porque eu vou apetar lá de vergonha. Isso é meu enredo, eu fiquei sabendo que você tem uma técnica. Ah, isso é verdade. Você não participa no rio, mas você sabe fazer. Eu sei, eu tô sempre lá com a galera, né, trabalhando esquenta um tempo, e eu vi que samba-enredo, esses caras vão na televisão hoje em dia e falam que demoramos três anos pra fazer o samba-enredo. Falar três anos, todo ano é a mesma coisa, é um santo da macumba, uma saudação do candomblé, um fenômeno da natureza, uma figura histórica, pode ser qualquer figura histórica, e aí você mistura com uma coisa atual. Eu faço um agora pra você, tá aqui, ó. Ó-o-do-iá, o-do-iá! Uma coisa muito importante a gente cantar. Ah, ah, ah. Porque sempre tem cinco caras puxando o samba-enredo. Certo. Mas um não canta. Tá. Ele só fica lá pra falar. Obrigado, meu pai! Já repararam que tem esse cara, não repararam? Aí o cara fica... Ó, ó, doiá, ó, doiá! Salve, rainha do mar! E a tempestade fez o tornado que mata! Então descobriu o ouro a prata... Obrigado, meu pai! E o cabral, e o cabral vem com a sua caravela! Roubou dinheiro e o quê? Muitos minérios! E fez melhor que o baile de favela! Que tiro foi esse? Entendeu? Você bota uma coisinha atual no meio... Não tem índio também! E o índio, todo ano tem um índio lá, cantando... Não interessa, o Samiréder é o homem na lua! E o índio foi pra lua, foi lá! É impressionante, é verdade! Oi, gente! Sou eu, Luciana Jimenez! Eu tenho certeza que você ama o Super Pop, ama o Luciano By Night, mas agora eu tenho uma novidade! O canal do YouTube da RedeTV está arrebentando! Tá aqui, ó! Se inscreva já, você vai amar! Manda este link pra todos os amigos! Tem muita coisa nova, tem muito conteúdo que a gente acaba mostrando no programa gravado, não dá tempo, né? Não tem o Eu Pelado! Isso eu vou te garantir que não vai ter, mas o resto tá tudo de bom! Aproveita, se inscreve no canal do YouTube da RedeTV, vai ser demais! Eu tenho certeza que a gente vai curtir muita coisa legal, dar risada! Então, é isso, hein? Tô te esperando aqui! Beijão pra você!